Eu estou aqui com o meu querido aluno, um príncipe. Você estuda aqui desde que idade? Desde um ano e meio. Nossa, que beleza! Era no tempo que tinha o maternal. Agora é só a partir dos três anos desse lado, que é na Avenida Esperança 218. E a Avenida Esperança é o tal colégio na Yamad, onde tem da sexta série até a nona série, os cursos médios, os cursos técnicos, quem quer faz a tarde o curso médio. Eu quero perguntar para você, para você me falar seu nome inteiro. Johnny William Dias Gonçalves de Matos. E você está gostando do colégio? O que você mais gosta? Qual professor que você mais gosta? A professora que você mais gosta? Conta para mim. Então, o professor que eu mais gosto é a professora Valdirene. E o professor que eu mais gosto é o professor de Judô. Vocês vão ver o professor de Judô que está lá no site, né? Vão colocar Judô. Talito News Judô ou Judô 2. Não sei se é só Judô ou Judô 2. Depois vocês vão ver lá. E vai estar também na TV Guarulhos, toda sexta-feira, das 5h às 6h, das 6h às 7h. Um beijo para quem está ali, passando na rua, motorista. Um beijo para Guarulhos, para todo mundo que faz Guarulhos crescer a cada milímetros de segundo. Um beijo abraço para todo mundo. Agora eu pergunto para o Johnny. Johnny, o que você mais gosta daqui no colégio, na área de esporte e na área de arte? Violão e violino. Você já faz violino? Já. Já começou a fazer violão? Ainda não. E agora me fala, Johnny, o que é o colégio na Inhamade para você? O que você sente? Qual é o seu emocional? Como que é o colégio na Inhamade? É diferente? O que você gosta? O que você te dá prazer? O que é o colégio para você? O colégio na Inhamade é como se fosse a minha casa. É o meu lar. O colégio na Inhamade é tudo de bom. Eu acordo com força de vontade para vir com esse colégio. E você que está aí em casa assistindo no seu sofá, venha conhecer o colégio na Inhamade. É muito bom pra você. E pra sua educação também. Então, agora eu mando um abraço para todos os coordenadores, professores, diretores, funcionários do colégio na Inhamade. É verdade. Você que está aí nos assistindo no sofá, tranquilo. Olha, o colégio fica na Avenida Esperança, 218. Aqui onde estuda a partir dos três anos até a quinta série. Depois vai lá, atravessa a rua, no colégio na Inhamade, que é o grande, que é a Avenida Esperança, 191, a partir da sexta série até a nona série. E depois só o curso médio. Quem quer mais, faz os cursos técnicos à tarde. É isso mesmo? É. E a sua irmã estudou aqui? Já estudou e achou muito bom o colégio. E tem um irmão mais velho que também estuda aqui, né? Que série que ele está? Ele está no Nono Humanas. Qual que é o nome do seu irmão mais velho? Jorge Wilson Júnior. Olha, eu mando um abraço para a família dessas crianças do Jorge Wilson e para todo mundo que estuda aqui no colégio, que eu tenho a maior alegria de estar aqui participando de tudo, da aula de balê, da aula de judô, filmando, entrevistando os alunos. É o maior prazer e saber que o colégio na Inhamade realmente é o colégio da felicidade, da alegria, do esporte, da arte. Não existe ser humano que não tem que ter alguma coisa ligada à arte ou esporte. Até a aula de culinária. Culinária também nós temos aqui, desse lado, aula de culinária com as crianças. É muito gostoso aqui. Então, é pintura, é violino, é violão, todas as modalidades do esporte, campeões, todo ano campeões. Mas o mais importante, gente, é competir. Não precisa ganhar, competir. Saber dividir, saber ganhar, saber a matemática. O xadrez desenvolve muito, enfim, todos. Mas o xadrez desenvolve muito o raciocínio lógico. Vem, vem você que está aí me ouvindo. Vem você, 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 você. Todo mundo que sai na sala, no sofá, sei lá onde que está, no lugar gostoso da casa. Não importa que não tenha idade, que quem quer vir aqui, vem para conhecer. Não precisa fazer matriário. Vem conhecer, é importante conhecer o colégio. Nós temos essa alegria, essa satisfação de mostrar um pouquinho do colégio, a essência do colégio. Então, venha nos conhecer e eu estou esperando, porque fica na Avenida Esperança, né? Esperança, eu estou esperando você todo dia. Minhas filhas também são aqui, Aline, Andresa, Adelita, um abraço. Adelita, que eu vou ser vó, está grávida. Enfim, todos os professores que se dedicam de corpo e alma para que tudo aconteça da melhor forma possível para todos os nossos alunos e família dos nossos alunos, né? Que tudo reflete, é um espelho, a educação, como o pai dirige os seus queridos filhos. Vovô, vovó, um abraço para todo mundo. Enfim, um abraço para Guarulhos, Colégio da Inhamade. Manda um abraço para a TV Guarulhos, que está toda sexta-feira lá, das 5 às 6, das 6 às 7. Um abraço, Fernando Alves, para toda a sua equipe. Um abraço para Fábio. Enfim, tudo de bom, né? O Sint está sempre conosco. Talito News, www.talitonews.com.br. Tem tudo lá no YouTube. Você vai entrar Aninha, Xadrez, Judô ou Judô 2. Enfim, tudo que tem direito. Entra no meu Facebook, a Voinil Amade, vocês vão ver. A, A maiúsculo, H, M, A, D. Então, eu falo que é a escola que ama muito e recebe muito amor. O Amade, você tira o H, fica amada. Ou amadas, ou amados, né? Tirando o H, você coloca no fim. Então, realmente, é a escola que vive o amor, a felicidade, a alegria, o prazer de viver. Porque não é só aprender a ler e escrever. A gente está educando para ser um ser bem e do bom. É isso mesmo? Sim. Aí, você quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço para os seus pais? Pode falar. Ó, eu quero mandar um abraço para Jorge Wilson, Márcia Renata, Grace Kelly e Jorge Wilson Júnior. E também para os meus avós e também para todas as equipes do Colégio do Nainha Amade, do Tarito News. E, então, olha, vocês estão vendo, né? O menino tem uma família maravilhosa, como todos os nossos alunos aqui. Então, ele sabe que tem que mesmo mandar um abraço. Eu também mando um abraço para a família dele, os pais, o vovô, vovó e todos os nossos alunos. Então, a gente tem o maior carinho, o maior respeito, o maior orgulho. E a satisfação de os pais terem a confiança de estar no Colégio Nainha Amade. Então, mais uma vez, um abraço? Mais uma vez, um abraço. E muitos beijos? E muitos beijos também. Então, fica com Deus. Namastê.